E aí e aqui vai ter um cara aqui e nada não mano calma aí pode cair de boa rapaziada e eu falei para o Miguel para ele não vim mano eu vou ver sozinho isso aqui tem um cara aqui é só que é o cara que cuida daqui galera ninguém falou nada disso só rapaziada galera olha que eu acabei de encontrar aqui na rodovia é isso aqui rapaziada falaram para mim galera que essa igreja aqui à noite é muito esquisito galera é uma igreja tá bom mas tem gente que faz trabalho aqui na porta da igreja agora me pergunta por que que faz isso eu não sei rapaziada Miguel tá aqui comigo Miguel eu vou entrar lá mano fica aí olhando o carro aqui na firmeza é para ficar olhando aí aqui é de boa falou então rapaziada olha que legal eu sei que tem gente que gosta agora tá de dia é de boa mas vamos entrar para mais ver aqui aqui vai ter um cara aqui nada não mano calma aí pode cair de boa rapaziada eu falei para o Miguel cara para ele não vim mano eu vou ver sozinho isso aqui tem um cara aqui é só que é o cara que cuida daqui galera ninguém falou nada disso aqui é abandonado não tem como ter uma pessoa aqui e ou e aqui é abandonado e se não for só só me fala que eu saio daqui cara rapaziada rapaziada aqui é abandonado velho olha aqui galera ó o que que esse cara tá fazendo aqui rapaziada não vou nem falar para o Miguel porque o Miguel falou que não era para mim vir aqui mas peraí mano ó você cuida dessa igreja aqui cara galera mas que esquisito eu não vou mexer em nada não só falaram para mim que a noite vai rapaziada galera olha aqui de trás aqui ó não tem nada galera não tem como cuibinho cuidar dessa igreja mas que esquisito velho galera eu vou tentar falar com ele que eu tô vendo eu vou ver o que que galera ó se você cuida da igreja é só falar me sentir ficar desse jeito galera deixa eu ir um pouquinho mais longe aqui rapaziada tá esquisito isso aí olha lá quem tá fazendo velho Galera, não tem motivo de ficar varrendo isso aqui. O Miguel tá ali me esperando, galera. Mas não vou nem falar nada pra ele. Porque senão o Miguel já vai querer ir pra cima. Olha ali, galera. O que ele tá fazendo? Olha ali. Ele tá varrendo o que ali, rapaziada? Galera, o que tem que eu varrer ali? Olha, você é que cuida aqui da igreja, cara? Olha ali. Meu Deus, mano. Ele tá indo lá pra detrás da igreja, ó. Vou entrar ali. Galera, olha aqui. Galera, não tô entendendo ali. Bom, pode entrar aqui dentro. Eu vou filmar aqui. Ele tá chegando perto, rapaziada. Deixa eu sair daqui. Galera, eu não tô entendendo, velho. O Miguel tá ali. Deve tá vendo eu falar sozinho, mano. Olha aqui, galera. Olha lá. Olha aqui, sua vassoura. Caiu, cara. Só me fala. Você cuida aqui dessa igreja ou sai daqui, velho? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Aqui, sua vassoura tá aqui, perto da porta. Eu deixei aqui, ó. Galera, olha aqui, mano. Será que dá pra me filmar aqui? Olha, galera, que bonito. Respeitando sempre, galera. Mas eu queria saber. Olha a sombra dele. Meu Deus. Galera, que esquisito. Galera, o negócio é o seguinte. Falaram pra mim que aqui na porta aqui, ó. Não sei porquê. Aqui é uma igreja, mas tem o trabalho de macumba. Quase que me assortou. Se eu souber por que tem essas coisas, galera. Trabalho assim, porta de igreja. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é santo, mas tem muita gente que vem fazer essas coisas. Eu não tô entendendo, velho. Galera, eu não tô entendendo. Eu vou ter que chamar o Miguel. Vou ter que chamar ele. Ó, Miguel. Oi. Mano, eu não ia te falar não, mas vem aqui pra você ver, mano. É, mano. Pode deixar o carro aí. A chave tá aqui comigo, ó. Quer ver, mano? Viado. Tem um cara lá, mano. Falaram pra nós que aqui não tem ninguém. Olha lá, você tá vendo ela. Tô, o que que ele tá fazendo? Olha na mão dele. É uma vassoura. Vamos lá, mano. Tenta ver aqui. Vamos lá ver, mano. Tenta falar, mano. Eu não ia nem te falar, mano, mas é pra nós conversar. Ô, cara. Ei. Você cuida daqui? Você que toma conta daqui? Você que cuida? É bonito, Miguel. É bonita pra caramba aqui. A gente não quer fazer mal pra ninguém, não. Nem pra você. A gente só tá querendo saber se você... Aí, Miguel. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Não existe isso, velho. Se é coisa de igreja, pra que vai ficar tacando a gente assim? Então. Você lembra que falaram pra nós que faz trabalho, essas coisas aqui? É, eu não posso ler. Eu só não entendo por quê. Ah, Marcelo. Tá sinistro. Vambora. Segura aqui, mano. Segura a câmera. Peraí, que eu vou tentar falar com ele. Beleza. As vezes ele não quer que a gente venha aqui, Marcelo. Acho que é isso. Por isso que ele tá jogando as coisas aí, ó. Vambora. Igreja, cara. Não existe uma igreja que isso é proibido de ir, viu? Olha lá, tá vendo? As vezes ele não tá querendo que a gente venha aqui por tanta maldade que já fez aí de macumba. E ele tá tomando conta, entendeu? Então, mas, mano, nós não vêm pra fazer isso. Pô, nós só vêm visitar a igreja, hein? Mas ele não vai entender, né? Senão ele já tinha respondido a gente, Marcelo. Será? Tô te falando aí. Olha lá, ele ficou parado agora, olha lá pra você ver. Pensa aqui. Rapaziada, se você souber por que faz essas coisas assim na igreja, me fala. Existe igreja que é proibido de ir? Não tem, Miguel. Não, não tem, Marcelo. Pô, nós só vêm aqui ver a igreja. Não, Marcelo. Vambora. Vixi, não vai ter que sair daqui, rapaziada. Se eu for ser, não vambora. Não, pera aí, Miguel. Pera aí, mano. Nós vêm de longe aqui, velho. Não sei, mas, ó, se o jeito que tá aí vai que acontece alguma coisa, acho melhor a gente ir embora. É, não é? A gente traz alguém que conhece, que sabe por que sair, entendeu? Aqui, Miguel, o jeito que tá agora. Então. Olha aqui, rapaziada. Vambora. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ir pra lá. Traz alguém que conhece por que que acontece isso, por que que ele tá aqui. Às vezes tem alguém que conhece. Alguém que já passou aqui. Ó, nós tá indo embora. Pode ficar de boa aí, mas... Olha lá. O que que é que lá, Miguel, desgrama? Não sei não, vambora. Rapaziada, eu não tô entendendo, velho. Galera, não vai ter que ir embora. Ó, nós tá indo embora. Pode ficar aí. Nossa, velho. Ô, vim de longe. Vocês não querem que a gente venha aqui, vambora. Rapaziada, eu vim de longe pra poder ver aqui, mas... Infelizmente aconteceu isso aí, né? Vai... Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Olha lá, Miguel, parece que tá varrendo. Tá, ó, tá varrendo. Vou encerrar o vídeo, rapaziada. Vamos ver. É, eu não sei se eu vou voltar lá, não. Mas se eu voltar, vai ter outro vídeo aí, mano. Strá, jovem. É, eu não sei se eu vou voltar lá, não sei se eu vou voltar lá.